Tchô, tchô, tchô Tchô, tchô a hora no baile da navinha brinca capiraca Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá boca Prova, atira na boca, bota lá chota Bota na boca, prova, atira na boca, bota lá chato Vão machucando o tchubito, vai Vão machucando o tchubito, vai Desce caixota, sobe caixota Desce caixota, caixota, caixota lá Desce caixota, sobe caixota Desce caixota, caixota lá Vai machucar, machucando o tchubito Jogou a hora no baile, dá na via, brinca com a piraca Jogou a hora no baile, dá na via, brinca com a piraca Jogou a hora no baile, dá na via, brinca com a piraca Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá boca, prova, atira na boca Bota lá chota, bota lá boca, prova, atira na boca Bota lá chota, bota lá boca, prova, atira na boca Bota lá chota, bota lá chota Vão machucando o tchubito, vai Vão machucando o tchubito, vai Desce caxota, sobe caxota, desce caxota, caxota lapi caxota lapi